Esse calorão já se refletiu também no consumo recorde de energia. O governo já acionou as usinas térmicas para reforçar o fornecimento. E Miriam Leitão já aqui para falar disso para a gente. Miriam, bom dia para você. A preocupação que fica é, apesar desse aumento do consumo, há algum risco de crise de abastecimento de energia? Bom dia, Ana Paula, bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. Essa é a boa notícia. Não há crise de fornecimento. Pode ter falta de luz. Essa é a boa notícia. Não há crise de fornecimento. Pode ter falta de luz. Pode ter falta de luz. Pode ter falta de luz. Não há crise de fornecimento. Pode ter falta de luz. Se fala gordura.